Eu tinha dúvidas que eu voltaria ao Flamengo, como eu tenho certeza que um dia isso vai acontecer. Prival, você falou durante a entrevista para o José Renato Ambrosio que no Flamengo você voltou, um dia você vai voltar para terminar aquilo que você deixou, que talvez tenha faltado. E aqui no São Paulo você já disse várias vezes a mesma coisa, você voltou nesse trabalho para talvez terminar algo que você deixou lá atrás, quando você acabou interrompendo o seu trabalho em 2017. Você acredita que esse é o caminho, você está trilhando esse caminho? O que é terminar o trabalho? O que seria esse término de trabalho aqui no São Paulo? Eu acho que isso é um sentimento que todo profissional tem. E o término de um trabalho não quer dizer especificamente uma conquista. Não, é o contrário. É você terminar um trabalho, é você consolidar, solidificar. Porque pode ser um trabalho preparatório, a gente nunca sabe. No futebol são etapas, você não queima etapas. Dificilmente a equipe que queime uma etapa, ela terá condições de chegar de uma maneira sólida. O que eu gostaria é que quando eu saísse do São Paulo o clube estivesse ainda melhor do que quando eu entrei. Isso, para mim, é o maior ganho que nós poderíamos ter. Por quê? Porque você vai ajudar a preparar essa equipe para um momento, para uma conquista. No primeiro instante que eu aqui estive, a equipe estava numa zona de rebaixamento. Campeonato de 2017. Aliás, saindo dessa zona de rebaixamento, fez a melhor campanha. Desculpe, era a melhor campanha do segundo turno até 43, 44 minutos da última partida contra o Bahia, aqui no Morumbi, quando nós tomamos um gol de empate. Com aquela vitória, seria a melhor campanha do segundo turno. Então, aquilo para mim me deixou a sensação de que não estava terminado. E eu tinha certeza que com as reformulações que faríamos no início do ano, a equipe ganhando jovens talentos, oriundos da base, como acabou acontecendo, aquela equipe teria condições e possibilidades de vivenciar um novo momento. Então, isso para mim, essa sensação ficou. Por isso que quando apareceu a oportunidade de poder estar retornando ao São Paulo, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que alguma coisa estava reservada, como aconteceu com o Flamengo. Eu não tinha dúvidas que eu voltaria ao Flamengo, como eu tenho certeza que um dia isso vai acontecer. Não sei se vai demorar um, dois, cinco anos, mas eu ainda vou voltar para finalizar tudo aquilo que ainda ficou em aberto. Tanto no caso do Flamengo, que me parece muito emblemático para essa cultura, a gente fala muito da necessidade de resultados, e seus resultados no Flamengo foram questionados, e mesmo assim, a sua manutenção lá não foi possível. ainda que você tenha dito, pelo que a gente entendeu, que você gostaria de ter ficado. Você acredita que essas mudanças podem acontecer de fato? Ou você acha que a gente está criando uma ilusão? Não, de imediato não. Eu sou muito sincero. Eu acho que só vai acontecer o dia que, principalmente, houver uma mudança comportamental em todos os segmentos que fazem futebol. É natural que hoje nós temos um contexto um pouco diferente, com todas as mídias que estão em torno. Hoje, todo mundo fala aquilo que quer e o que não quer, aquilo que deseja falar ou que apenas imagine, mas ele pode se expressar de toda maneira, ele pode agredir de todas as formas e não ser responsabilizado por nada. E, infelizmente, nós vivemos num momento ainda onde estamos aprendendo a conviver com todas essas ferramentas, em especial o futebol, quando houver uma responsabilização um pouco maior, quando nós nos preocuparmos e, principalmente, os nossos gestores sentirem que eles têm um CNPJ nas mãos de uma grande empresa, de um grande clube, e que eles terão que se responsabilizarem com o seu CPF. Então, quando eles tiverem obrigações e responsabilidades, talvez nós passaremos a não tomar as atitudes pelo nosso improviso, pelo nosso momento, nós passaremos a pensar um pouco mais nos nossos clubes. Porque eu acredito muito no trabalho desenvolvido e que precisa de uma mentalização um pouco diferente de tudo aquilo que esteja acontecendo. E todos os segmentos que participem do futebol, porque todos são responsáveis. Então, hoje, nós não podemos mais entender que só uma entidade ou só uma pessoa se responsabilize por tudo o que acontece dentro daquela entidade. Até porque você não tem as chaves do clube nas mãos como treinador de futebol. Então, eu acho que está na hora de nós começarmos a esclarecer um pouco mais funções e respeitarmos um pouco mais tudo o que esteja acontecendo e se passando. O futebol está sendo muito maltratado em todos os aspectos. E o que a gente vê é uma perda de qualidade, uma perda de organização que nós nunca tivemos, mas que poderíamos já estar bem adiantados. E, principalmente, de vendagem. Nós, infelizmente, combatemos aquilo que é o nosso produto. Todas as áreas. Aqui não é uma crítica a ninguém direcionada. Mas, infelizmente, todos os segmentos que fazem futebol acabam pisando no seu produto. Essa é a grande verdade do que acontece, de um modo geral. É natural que nós tenhamos equipes, especificamente falando, que estejam num outro momento, numa outra situação. Mas a grande maioria ainda continuamos e continuaremos a conviver com esses fatos. E, para fechar, a CBF nunca te procurou? Não. Não. Nunca existiu. Naquele momento recente que nunca existiu? Não.